Felicidade é ter, prazer e dar alegria, é dar e receber, o amor de cada dia, é dar e receber, o amor todos os dias. Presta atenção, você viu, ai? Eu sou doido demais com você, uai, eu sou doido demais com você, uai, eu sou doido demais com você. Eu quero ser amassumado de seu macarrão Doce de leite, pão de queijo, ser tudinho de bom Ser seu vídeo de perfume, ser seu cobertor Sua tuaia ter seu cheiro, ser o seu calor O sapassado é que você vê, senti que sem você Com contor, nem pro corvo, eu sei direito Nós nascemos um pro outro, presta atenção de você ver Coisa que nem vinga com mel, meu bem querer Eu sou doido demais com você, uai Eu sou doido demais com você, uai Quero a sua escolha e tente, perda a minha eternamente Eu sou doido demais com você Eu sou doido demais com você, uai Eu sou doido demais com você, uai Quero ser seu dente frito e ninguém tem nada com isso Eu sou doido demais com você Eu sou doido demais com você, uai Eu sou doido demais com você, uai Boa noite, boa noite, boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Música de televisão Boa noite, queridos amigos, queridos colegas Nós estamos iniciando mais uma vez o nosso programa Silvio Brito e Família Um programa que tem como objetivo mostrar o lado bom e bonito que existe em todas as coisas O lado positivo que a gente pode tirar de todos os acontecimentos, de todos os fatos, não é verdade? E hoje nós temos como tema do dia a saúde Eu gostaria muito de interagir com vocês, conversar com vocês sobre a saúde Tão importante para a nossa vida, não é? Então a Clarissa daqui a pouco vai interagir com todos vocês através do Facebook e do Instagram também Hoje eu estou recebendo aqui, queridos amigos, juntamente com a Margarita, com a Clarissa Eu estou recebendo o Chico Ceará, poxa vida Excelente músico, gente Já tocou comigo várias vezes O Chico Ceará já tocou com todo mundo, não é, Chico? Boa noite Boa noite, é Um bocadinho, né, que nem o Cearense, um bocadinho de gente Nossa, já tocou com os grandes artistas do Brasil, né? Desde Elba Ramalho, já tocou com o Domingue, já tocou com todo mundo, né? Muita gente, é o Seu Valença É o Seu Valença De sete anos com o Seu E o Chico Ceará é um músico, assim, muito versátil Ele toca de tudo, ele toca músicas internacionais Ele faz de tudo no acordeon E hoje vocês vão ter oportunidade, durante o programa, de assistirem, né? De ouvirem o Chico Ceará mostrando essa versatilidade dele Viajando por vários países Porque ele vai tocar música da Espanha, da Alemanha, da Rússia, dos Estados Unidos, de todo lugar Vocês vão ver Durante o programa a gente vai mostrando um pouco mais desse talentoso artista E eu estou recebendo também hoje o Márcio Augusto Puxa vida Prazer ter você aqui Eu que agradeço mais uma vez participar desse programa tão lindo, familiar, né? Tão importante pra televisão brasileira Eu adoro ouvir você cantar Márcio, vou te contar uma coisa Eu adoro ouvir você cantar desde que eu era pequenininho, cara É que eu comecei minha carreira muito cedo Eu comecei com dez anos de idade Eu curtia demais você na televisão, cara Depois nos tornamos amigos e isso pra mim é um grande barato Mas você sabe que você me foi apresentado pela Sandra, né? E a Sandra que eu já te conhecia Claro, você tem uma carreira já Embora você seja novo, você tem uma carreira já longa, né? Novo eu não sou não, eu tô brincando Muitas plásticas Mas você sabe, Márcio, que eu gosto muito do teu jeito de cantar Você também, assim como eu falei do Chico Serra Você é muito versátil, você canta de tudo, né? Você canta várias músicas internacionais Canta Roberto Carlos como ninguém Você é um dos melhores intérpretes que eu conheço do Roberto Carlos As músicas do Roberto Carlos Inclusive eu vou pedir pra você cantar uma música do Roberto Carlos hoje pra gente, tá bom? Eu vou fazer isso pra você com o maior carinho, tá bom? Eu quero apresentar pra vocês também o Biratã, né? O Biratã é hipnólogo Hoje ele tá no nosso cantinho mineiro Ele vai falar muito, é professor de hipnose Ele vai conversar com a Clarissa E com todos vocês a respeito do hipnotismo e da hipnose Isso, isso, da hipnose pra terapia Isso Mas antes eu gostaria de agradecer o convite Pra mim é uma honra e um predilégio estar aqui Já que uma vez lá, quando eu era na infância Eu ficava vendo o seu programa E aqui estou eu hoje Participando do programa Do meu ídolo aqui, Silvio Brito Então pra mim é uma honra, muito grato Eu que agradeço, viu, Biratã, a tua presença Inclusive a presença da tua mãe Sim, sim A dona Alzira A esposa tá ali, tá todo mundo ali A esposa também veio aqui assistir Participar do programa com vocês Daqui a pouquinho a Clarissa vai conversar com você Porque agora eu quero ouvir o Márcio Augusto Márcio Augusto cantando Aqui pra gente abrir Uma que era imbatível em bailinhas de garagem, né? Um clássico do Johnny Rivers Que é It's Too Late Nossa, você é lindo demais, meu Deus Johnny Rivers, gente Nossa Senhora Quer mais, hein? Aplausos I'll remember when I told you I would try in every wind To hold you, to love you, and kiss you, and keep you to my dying day You just laughed Said you found somebody new Someone to make me forget about you You know, you tell me that your new love Isn't true like it should be Said that you're gonna forget it Or gonna come back to me But things have changed I've got me somebody new Someone to make me forget about you I'm telling you That it's too late to say you're sorry It's too late to say you're mine I have found myself a new love I'm gonna make her mine It's too late It's too late Many days I've tried to call you Many nights I sit alone Everyone knew that I loved you But you had a love of your own But now that is gone Think you can't come back to me I'm not the same fool that I used to be They all gonna see That it's too late Just say you're sorry It's too late to say you're mine I have found myself a new love I'm gonna make her mine It's too late It's too late Just say you're mine Ah, meu Deus! Eu não falei pra vocês? Ele tem um jeito de cantar muito gostoso, muito agradável. Teu show deve ser uma maravilha, né? Traz bastante coisa desse tipo, assim, que é inesquecível, né? Eu quero que você cante outras músicas, porque ele canta Beatles, BG's, canta Rolling Stones, ele canta de tudo, né? E o repertório é compositor também, né? É músico, então, olha, avise os amigos aí, os parentes, a parentada toda. O programa hoje vai ser muito gostoso, muito agradável. Vai refletir, realmente, o que a gente sempre quis durante todos esses anos. A nossa varanda. Simples, recebendo amigos e batendo papo com vocês, que fazem parte dessa varanda, né? Vocês estão aqui, aqui junto da gente, tá bom? Bom, vamos no nosso quadro espelho mágico? Vamos lá, Rafa, no nosso quadro espelho mágico, vamos! Que espelho meu, que espelho meu, diga-se no mundo, existe alguém que eu... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver quem adivinha de quem são esses olhos. Nem eu me lembro mais quem eu escolhi. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver quem adivinha. A gente sempre procura colocar a... Quem que você acha que é, Chico? Parece os olhos do Juca, né? Quem? Juca de Oliveira. Juca de Oliveira? Nossa! Parece os olhos? Sim, pode ser. Márcio, você já sabe de quem são esses olhos, de quem se olhar? Não vou arriscar, não, não vou arriscar. Clarissa? Margarissa? Eu não risco mais, depois que eu erro. Você zumba? Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos lá, vamos ver quem adivinha. Não é cantor, né? Não é cantor, não é músico, não é ator também. É? Muita saúde. Nossa, é... Olha, não é cantor, não é compositor. E, olha, é um testemunho de saúde. Testemunho de saúde, porque morreu... Daqui a pouco eu vou falar a idade que ele morreu, talvez vocês acertem. Mas é um grande artista, né? Porque o que ele construiu é um negócio fabuloso. Bom, Clarissa, vamos bater um papo lá sobre os nossos internatos, os nossos telespectadores. Eu até vou bater esse papo, sabe por quê? Porque nessa tua dica eu já peguei quem quer. Estou muito ligeira. E se eu falar agora, vai perder a graça, então... Quero ver se é a certa mesmo. Depois eu me falo no intervalo. Bom, mas o tema é saúde. E muita gente mandou comentário. Uma dessas pessoas foi o José Alexandre Alves, que mandou assim... Saúde é essencial a todo ser humano, principalmente a saúde mental, que é a que é mais prejudicada, a que mais judia das pessoas. E é verdade, né? Quanto a gente... É confundo, hein? É. É, está antenado. Nosso público é muito antenado. O Silvio já falava que está todo mundo louco mesmo. Mas a saúde realmente é fundamental. Eu quero saber a opinião de vocês também sobre a saúde, viu? Porque hoje, principalmente, o cuidado, depois da Covid, então, todo mundo ficou mais ligado, mais atento aos cuidados para que se mantenha uma boa saúde. Principalmente, por exemplo, os atletas. Você vê que a Simone Bailes ter abdicado de competir nas Olimpíadas, no individual, falou assim, não, para mim não dá porque eu preciso resguardar a minha saúde mental. Todo mundo falou, opa, temos que prestar atenção nisso. Nosso corpo é um templo, né? A Clarissa foi segundo lugar no triatlon, lá em Guarujá. Parabéns, Clarissa. Segundo lugar. Essa vez eu fiquei tão feliz, tão orgulhoso. Meu Deus do céu, nos bons sentidos. Pai coruja. Todos, né? Você sabe que é uma pesquisa, existe uma pesquisa que as pessoas olham muito pouco para o céu. É coisa de segundos, durante um ano, que as pessoas olham para o céu. E se você prestar atenção, você vai perceber que a gente olha muito pouco para o céu. Nossa, então eu sou um desvio padrão. Eu também. Mas geralmente, realmente, as pessoas olham para a frente, ou para baixo, ou para os lados. Mas dificilmente, ainda mais em São Paulo, né? É difícil ter um céu aberto, né? E eu estou falando isso, sabe por quê, Chico? Porque tem uma música muito linda que você toca no teu show, que olha para o céu, né? Olha para o céu. Essa música é linda, né? Composição do Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga. Nossa. Você pode tocar essa música para a gente hoje? Agora. Chico Ceará. Olha para o céu, gente. É melhor. Olha para o céu. Chico de Ceará Obrigado, obrigado Nós ensaiamos, né? É, isso é bonito Chico, você sabe porque ele está falando de olhar para o céu? Vou contar uma história, um babado aqui Eita Acordei às quatro e meia da manhã para ir pedalar Aí, peguei o celular, né? Só para ter certeza que eu estou acordando no horário certo E aí eu olhei uma mensagem às três e meia da manhã E aí eu abri... De quem? Do meu pai, né? Aí eu abri, tinha um vídeo dele do céu E aí ele e minha mãe conversando Mas que bonito está o céu Nossa, que beleza Falei, gente, olha esse casal Às três e meia da manhã Olhando o céu, que bonito Mas antigamente o namoro era assim, né? O namoro era assim, né? Mas isso é o lado romântico, coisa linda, sabe? Olhando para o céu Eu adoro olhar para o céu Eu adoro, adoro mesmo, sabe? Gosto muito da noite Mas hoje eu olho para ver se vai chover também, né? Eu olho no meio da noite Vou lá ver o céu Vou, sabe, meditar Vou, sabe, contemplar As estrelas Isso é uma maravilha Compor, né? O Chico, eu falei que você ia mandar Mostrar pelo menos um trechinho de cada país É Vamos fazer o seguinte Vamos começar pela Rússia Já que está essa... Russo, né? O negócio está russo O negócio está russo Então, a Rússia é assim Com uma mensagem de esperança Para que essa paz Que todo mundo está esperando O fim dessa guerra Chegue o mais rápido possível, né? É verdade, é verdade Pode ser que zardas? Vamos, vamos que zardas Olha, olha para vocês Ele toca tudo Toca no dito, clássico, popular, tudo Que tonque é? É menor É menor, então vamos lá Aplausos Segunda parte, aí Você quer? Aí está completo Fica o Ceará É a terceira parte Mas vamos ficar lá É uma homenagem, né? Ao povo russo Que, inclusive, não quer essa guerra, né? Aliás, ninguém quer Ninguém quer, na verdade Interesse só daquele Que está putinho de raiva Só quem... Deixa nós um pouquinho de raiva também Clarissa, que tal você bater um papo com o Biratã Lá no nosso cantinho mineiro? Eu sou doido, mas você é um ai Eu sou doido, mas você é um ai Antes de mais nada A gente precisa saber o conceito Do que é a hipnose, né? Ok A melhor forma de responder isso para você O que é a hipnose É melhor a gente começar a responder O que não é a hipnose A hipnose não é seita A hipnose não é religião A hipnose não é estar sob o poder de ninguém A hipnose é ciência A hipnose é algo natural Que acontece há 400 mil anos antes de Cristo Ou seja, desde que existe a humanidade Existe a hipnose E agora falando o que é A hipnose é um estado alterado de consciência Natural ou induzido Efetivamente, o hipnólogo ou hipnoterapeuta Ele não tem poder de hipnotizar ninguém O que acontece é que ele estuda a técnica Para que você, então, entre nesse transe hipnótico E o que seria esse tal transe hipnótico? Veja, se eu falar para você Que você entra nesse transe hipnótico Pelo menos 3 vezes a cada 30 minutos Você não vai acreditar no que eu vou falar Mas se eu der alguns exemplos Então você vai começar a ter comparação Do que é efetivamente hipnose, ok? Então é assim A gente tem consciente e inconsciente O nosso lado consciente Ele manda somente 10% da nossa mente Enquanto que 90% é inconsciente E esse 90% que é inconsciente Parece um robô É ele onde a gente trata as doenças psicossomáticas Por exemplo Fobia, medo, trauma, pânico Obesidade, se quiser tratar Vícios, no geral Então, isso por quê? Porque é um comportamento Você não nasceu Por exemplo Pânico Ninguém nasceu com pânico Você cria Então você cria no seu inconsciente Porque ele não tem essa habilidade de deduzir É assim mais ou menos como isso funciona Então quando você vê números de hipnose na rua Até em televisão mesmo E o hipnólogo dá uma cebola Sugestionando que é uma maçã E a pessoa come Achando que é uma maçã E o processo digestivo Cumpre tal qual fosse a maçã Porque o inconsciente não tem a habilidade de deduzir Ele só induz Quem deduz é o seu consciente crítico Você sabe que dia é hoje Que horas são Se você está com fome ou não Daqui pra frente acabou E aí E a gente tornar Você falou que 10% é consciente 90% é inconsciente E se a gente tornar cada vez mais consciente Essa parte inconsciente do nosso cérebro? Isso Ótima pergunta É pra isso que existe a auto-hipnose A auto-hipnose é pra que você tenha controle Eu, no meu ver A hipnose pra mim não cura nada A hipnose pra mim vai te dar o controle O que para mim é muito melhor do que uma cura Se eu prometo que eu faço cura Então eu estou emitindo pra mim mesmo A pessoa vai ficar dependente de você Exatamente E ela consegue tornar aquilo consciente E assim ela sanar aquilo que ela tornou De alguma maneira como pânico Que você comentou Isso, exatamente Aí ela, mas olha Vou te falar Interessante isso aqui Eu curti isso aqui Muito Não, mudou a ver com saúde Mudou a ver com saúde Aliás, com saúde mental também Quando a gente fala Muita coisa pra conversar Quem escolheu ele pra trazer aqui? O Chico Ceará Eu trouxe Ele é meu irmão caçula É verdade Meu irmão caçula Meu irmão caçula O Chico Ceará fala do irmão dele Há muitos anos pra mim O Chico Ceará sempre tá falando Ah, porque você precisa levar meu irmão lá no teu programa É verdade Ele é professor de hipnose e tal Músico, é baterista Então no terceiro bloco ele vai ter que Músico também Músico No terceiro bloco ele vai ter que demonstrar aqui É, vamos lá Vamos colocar na prática Sim, claro No terceiro bloco ele vai hipnotizar Vai lá Isso é bem interessante Porque Quando a gente fala sobre hipnose As pessoas têm conceito errôneo sobre hipnose E quando se fala de hipnose Não adianta você falar Você precisa fazer Se você só falar É como se não acontecesse nada É, mas a gente vai ver Vamos ver isso E é que mora o perigo Ô Márcio Eu falei tanto que você canta de tudo, né? Pode ser um trechinho Dos Beatles Porque eu quero que você cante beat jeans Eu quero que você cante de tudo Que é a segunda? Por que ela tinha que ir Eu não sabia que ela não diria Eu pedi algo Lindo demais Eu vou pedir para o Márcio, assim como o Chico também Tocar um trecho de cada música que eles fazem no show deles Para a gente rememorar, para a gente matar um pouco a saudade, né? lavar nossa alma com essas músicas maravilhosas que marcaram a vida de tanta gente, né? Então, aguardem, porque daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais o Márcio Augusto e o Chico Ceará e o Biratã também, nosso convidado do Cantinho Mineiro. Porque agora eu quero mostrar um pouco do nosso show para vocês, esse show que a gente tem viajado com ele por todo o país. E aí, pessoal, essa é a nossa nova música, do nosso novo disco. Vamos ouvi-la? Há um mundo novo, então, há de surgir Pérolas no mar de um novo conhecês Lírios nesse ouro, onde reflorir E o amor por fim Em cada coração há de resplandecer Tá todo mundo louco? Oba! Tá todo mundo louco? Oba! Tá todo mundo louco? Oba! E esse é o nosso novo show. Pare o mundo que eu quero descer, por quê? Tá todo mundo louco? Oba! É um show muito bonito, muito alegre, muito emocionante. É um show completo. O dia 13 de julho 23 de setembro e dia 4 de dezembro, nós vamos estar no hotel Temas de Gravatal, lá em Santa Catarina. Então eu gostaria muito de levá-lo até a sua cidade e gostaria de recebê-lo lá. Serão muito bem-vindos. Um beijo carinhoso e até lá, se Deus quiser.